Vem aí, novo DVD de Zé Neto e Cristiano E também confira a música nova, exclusivo Que vai sair sexta-feira dos meninos Roda a vinheta aí Olá, Tramoneta, tá bom? Eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, turma, já vai deixando o dedo no like aí Você sabe que a gente sempre tem informações Quentinhas e confiáveis Então já deixa o dedo no like Vamos bater dois mil likes, rapaz Faz tempo que a gente não bate Então vamos aí bater esta meta Já se inscreve no canal aí pra gente atingir 190 mil inscritos E comenta aí o que você acha do Zé Neto e Cristiano E deste novo DVD das informações Que eu vou passar pra vocês Bom, galera, falando sobre a música nova Enchendo e derramando Eles já anunciaram no Instagram Que a música vai sair sexta-feira No canal oficial deles Vai que ela está fazendo parte Do EP novo Mas não é novo, né? Daquele EP que saiu Que tinha Whisky Gelo Estado Decadente E tudo mais Neste dia desta gravação Eles gravaram mais músicas Porém, eles só lançaram aquelas Que eles colocaram Divulgaram aí Se não me engano Foram cinco, né? Cinco ou seis músicas E as outras Eles guardaram Para um próximo DVD Bom, eu tenho com exclusividade aqui A música Enchendo e derramando Do Zé Neto e Cristiano Eu vou colocar um trechinho aqui Do refrão pra vocês Conferirem Bom, essa música é composição Do Tales Pacheco Pachecão da Massa aí Pacheco que está em uma fase muito boa, né? Ele está com um novo DVD Inclusive, vai lá conferir Um trabalho novo lá do Pacheco Que está bom demais Inclusive, esta música O Pacheco Ele gravou no Lualdo Pacheco Quem não lembra Inclusive, ele tirou aí O clipe oficial do YouTube Só tem o áudio da música E também, essa música foi gravada Por Guilherme Santiago No DVD Acústico 20 anos Essa música tinha saído Dois anos atrás E depois de um ano Eles lançaram o clipe Eu fiz o clipe, né? Do DVD E agora, eu acho que já passou A liberação, inclusive Da música, né? Porque já passou um ano E agora o Zé Neto e Cristiano Vai gravar essa moda Inclusive, eu vou colocar um trechinho aqui Do Guilherme Santiago Cantando a Moda É só enchendo e derramando Eu tento esquecer você Mas eu te amo tanto Então é isso Não tem como colocar a música inteira aqui, né? Turma Você não acaba estragando a surpresa dos meninos lá Já vai deixando o dedo no like aí Top demais Ficou a música É a mesma levada que eles vêm seguindo, né? No papo de bebida e tudo mais Acredito que no próximo DVD Que eu vou passar a informação pra você agora Eles já vão vir com outros tipos de música Até porque daqui a pouco as pessoas já começam A enjoar desse papo só de bebida Porém, é a veia que eles acertaram No DVD anterior A este do Estado Decadente Eles seguiram na receita Vamos ver daí se no próximo DVD O repertório vem Mais completo, né? Podemos dizer Bom, galera Eu recebi a informação Sobre o novo DVD do Zenete Cristiano Rapaz Vai acontecer Sabe quando? Em setembro, rapaz É aquela mesma Aquela mesma fala Que a gente passou Em outras informações Sempre quando a gente passa É a informação certa Só que se acontecer algum imprevisto De mudar a data, turma Não tem como a gente saber, né? Então, imprevistos acontecem Então, está programado Para a terceira semana De setembro Novo DVD de Zenete Cristiano Já vai ser algo maior Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu em 2018 Eles gravaram o Acústico E depois gravaram aquele Ao Vivo em São Paulo Que veio notificação preferida Veio outras músicas Mulher Maravilha E etc Aquele DVD maravilhoso Então eles vão repetir novamente A receita Neste ano de 2019 E o local da gravação Ainda não está definido Porém, poderá acontecer Em Brasília Brasília já aconteceu Vários DVDs massas Ultimamente aí Teve o DVD Do Diego Vitor Hugo Lá no estádio, né? Ali embaixo Inclusive eu fui É muito top Aquele espaço É sem palavras Só quem foi Pode falar Como que é aquele espaço ali Do estádio E também lá aconteceu o DVD Lembra? Do Henrique Juliano Aquele DVD maravilhoso Que estourou todas as músicas Isso é um DVD de sucesso, né? Estoura todas as músicas De cabo a rabo Ou se não for em Brasília Eu acho difícil ser em Brasília Porque o Diego Vitor Gravou lá, né? Rapaz Não sei, né? Só se for em outro local De Brasília, né? Mas sempre em Brasília Acontece lá no estádio Se não for em Brasília Vai ser em Minas Gerais Em BH, rapaz Já pensou Zé Neto e Cristiano Ao vivo no estádio, rapaz? Rapaz Eles têm talento E também música Para encher aquele estádio Todinho Pô, ali no estádio do Mineirão Vai caber o quê? A 100 mil pessoas, rapaz Pensa como ia ser top Ave Maria Então fica a dica aí também Para os meninos Zé Neto e Cristiano E para o escritório da Workshow Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado A atualização Sobre as novidades Do Zé Neto e Cristiano Que está vindo aí em 2019 Fechou? Deixa o dedo no like aí Comenta bastante Segue a gente lá no Instagram Que está passando aqui embaixo E tamo junto Tchau Obrigado por apertar no botãozinho vermelho E fomos!